Esse é o DN na voz, na voz, na voz Vete um bora é um bagulho doido Tenta acompanhar o pirra louco THR08U Tendo enxapado por todo canto da casa A novinha tarada querendo fudar até de manhã Então senta por cima menina É bola gostoso me excitar Que hoje o bicho vai me ganhar Ela brota aqui, sabe que Nessa noite vai ter sacanagem Ouvi o que com pirra louco é sem massage Vem senta no gostoso enquanto eu jogo fumaça pro ar Vem senta no gostoso enquanto eu jogo fumaça pro ar Vem senta no gostoso enquanto eu jogo fumaça pro ar Cê é louco, divide no beat Desse jeito, você deixa ela toda excitada Dê nem na base Tá, tá, tá demais em cachorro Pedendo a chapada por todo canto da casa A nuvem é tarada querendo fudar até de manhã Então senta por cima, menina É malar gostoso me excitar Que hoje o bicho vai ver ganhar Ela brota aqui, sabe que nessa noite vai ter sacanagem Ouviu que confia louco sem massagem Vem sentando gostoso enquanto eu jogo fumaça pro ar Vem sentando gostoso enquanto eu jogo fumaça pro ar Dê nem na base Tá, tá demais em cachorro Cê é louco, divide no beat Desse jeito, você deixa ela toda excitada Dê nem na base Tá, tá demais em cachorro Cê é louco, vamos dominar o mundo Dê nem na base